E entrei nessa empresa por uma porta da qual eu me orgulho muito, que foi a Vogue. Eu entrei na Vogue como editora de projetos especiais, depois fui promovida a redatora-chefe. Fiquei quatro anos com carga de redatora-chefe. E quando houve esse projeto, surgiu esse projeto de trazer a Glamour para o Brasil, eu passei por um processo seletivo e aí terminei sendo escolhida para dirigir esse projeto. Eu sou formada em jornalismo, formei em jornalismo no ano 2000, me formei na PUC aqui em São Paulo. Eu sempre fui uma apaixonada por revista. Eu lembro de mim assim muito pequenininha, já ali comprando revistas que certamente não eram para a minha idade, mas que eu devorava. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei já com o meu texto pronto, já sabendo que eu queria trabalhar com moda, já sabendo que eu queria trabalhar com revista feminina. Passei por vários veículos de comunicação, várias revistas, trabalhei em jornal, fiz frila para muita gente, mas trabalhei também em assessoria de imprensa, que eu acho que me deu uma formação muito interessante, e trabalhei com marketing, trabalhei em marcas e moda. A verdade é que a gente tem muito pouca rotina, né? E isso eu acho que é o mais delicioso do nosso trabalho. A gente não sabe muito bem o que vai ser do nosso dia quando a gente sai para trabalhar. Então eu fico consideravelmente bastante tempo fora da redação, que é uma coisa que eu adoro. Eu gosto de gente, gosto de me relacionar, gosto de conversar. Acho que boas pautas surgem daí. E acho que é muito importante você ter uma relação política saudável com todo o mercado. Então acho que esse tipo de encontro, esses almoços, esses eventos são muitíssimo importantes de a gente frequentar. É uma coisa que eu passo sempre para a equipe, a importância de você ser um RP, você é um Relações Públicas da revista. Então como é importante você circular, você criar laços, você se fazer anotar, isso é uma parte muito importante do nosso trabalho de jornalista. E claro, tem a parte aqui do dia a dia da redação, que é editar os textos. Eu edito todos os textos, eu leio tudo, eu mexo em tudo. Eu tive a sorte de ter aqui na redação uma pessoa que passou pelo programa Estagem de Chora Globo e que chegou como estagiária. Chegou para mim, nessa transição criativa para a Glamour como estagiária, foi efetivada por mim e construiu uma história linda aqui na Glamour. Entendam que é importante começar de baixo. Então assim, é muito importante você se fortificar, usar essa fase para aprender, assim, esponja mesmo, sugar conhecimento, ser um pouco chato. Acho que é importante você ser um pouco insistente, ser um pouco chato. Acho que faz parte do papel de um estagiário insistir, ser chato, querer infernizar um pouco as pessoas para extrair o máximo de conhecimento delas. Não ter vergonha de fazer isso. Jornalista também tem que ser muito cara de pau. Acho que faz... Jornalista que não é cara de pau não vai a lugar nenhum. Porque você tem que ser cara de pau, você tem que ter essa curiosidade dentro de você, para você descobrir mais coisas. Se você escolher o seu jornalista, você tem que ler todas as revistas e sites que te caírem pela frente. Você tem que ter essa sede de informação, você tem que buscar a informação. E é uma coisa que eu também não percebo com a frequência que eu gostaria nessa nova geração. Se informe, leia, faça suas pastinhas de referências. Separe o que te interessa, o que te inspira em termos de imagem, em termos de texto, em termos de construção. Vá formando seus pastinhos de referências, que eu faço desde sempre. Eu tenho recordes aqui de 10 anos atrás, de coisas que são importantes, que eu acho incríveis, que eu acho boas sacadas. E assim, se informar é realmente um passo muito, muito importante para você lapidar o seu texto, lapidar seu olhar, suas ideias de pauta. Então, acho que isso é realmente uma condição para requisito básico, para você se dar bem na profissão. Transcrição e Legendas Pedro Negri